Hoje é dia de sticker novo no Instagram, então bora fazer suas figurinhas animadas para você usar nos stories e nas suas mensagens, vamos ver como é que funciona. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal, e essa camiseta maneira que é da loja Chess, tem cupom de desconto aqui nos comentários, hein? Figurinha nova na área, a gente já tinha falado sobre essas figurinhas animadas há algum tempo, quando estavam rolando os testes, e agora elas chegaram para ficar. Tanto para você usar nos stories, quanto nas suas mensagens diretas, você pode até gravar essas figurinhas para você usar elas frequentemente aí. Elas usam alguns efeitinhos de background ali para tirar o fundo, e também alguns recursos de filtro, vamos dar uma olhada na prática que é mais legal. Peguei aqui uma imagem qualquer dos stories, vou clicar no botão de figurinhas, e aí você vai ver que ela vai aparecer aqui na parte de baixo, esse rostinho com o coração no olho, e escrito selfie embaixo. Quando eu clicar nela, ela vai automaticamente aparecer em cima a imagem da sua câmera frontal, e algumas opções para vocês verem. Dá para ver aqui embaixo que eu já fiz algumas figurinhas que elas estão salvas, mas vamos ver na prática como é que aparece. Aqui ele já vai mostrar esse efeitinho, e você pode simplesmente fazer um boomerang qualquer aqui, que a sua careta já vai virar uma figurinha, perceba. Mas a parada fica mais interessante quando você mexe no slider aqui embaixo, porque você pode colocar recursos dos emojis na sua cara. Então, tipo, tem essa cachoeira de lágrimas aqui, coraçãozinho no olho, você pode fazer várias reações interessantes, gravar aqui, e depois você pode salvar essas figurinhas para você usar mais tarde. E aí quando você clicar nelas, elas vão aparecer nos seus stories, e aí sua criatividade vai embora. Você pode fazer várias reações legais aos seus stories, usando figurinhas suas, mas não acabou ainda. Você pode usá-las na DM também. Clicou na sua caixa de mensagens, você pode ir no mais aqui no cantinho, e clicar na função de stickers. A parte de selfie já está aqui também. Quando você abrir, vai ser o mesmo menu que você viu nos stories. Você pode criar uma figurinha nova, ou simplesmente enviar uma que você já fez, e as pessoas que recebem suas DMs também vão ver essas figurinhas, e podem te responder com figurinhas animadas também, que é atualização massa em Instagram. Mais uma ferramentinha bem legal para a gente brincar nos stories, e também nas DMs, para usar a criatividade, e para fazer várias coisas mais personalizadas. Se você tem um negócio, ou simplesmente se você é um influenciador e quer engajar com as pessoas de maneira diferente, você vai poder criar figurinhas e fazer reações únicas aí, para você enfeitar os seus stories, ou para responder as pessoas na DM. Bem legal. Usem sua criatividade agora. E é claro, se você postar alguma coisa que você aprendeu aqui no canal, me marca, arroba Josme, lá no Instagram, que eu dou uma passada, e deixo um like maroto. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, e se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais, fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela, em 3, em 2, em 1, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho